A Solange, Juliana, manchete da Solange Pessoa, sobre mudanças no secretariado. Manchete da Solange 1, doutor Pessoa, dá a letra sobre mudança no secretariado. Os muito lerdos não vão ficar. O prefeito disse que estas mudanças serão feitas com calma, não haverá ribulice e tempestade. Veja o que ele falou sobre os critérios para definição de NUMES. Vai ser devagar, vai acontecer, vai, mas vai ser aguardar, não vai ser um tempestade, vai ser devagar, mas vai acontecer. Mas talvez a gente comece num mais periférico e depois chegue alguma coisa. Vai ter secretário, vai ser deslocado, vai ser ou tomar outras decisões, fora o remanejamento, mas a reforma vai ter. Daqui para o dia 31 de dezembro, espero que não chegue isso, esta reforma estará praticamente concluída. Qual é o critério que o senhor vai usar? Não vou revelar para a vossa senhoria. Qual é o critério que o senhor vai usar para fazer a reforma? Um, não cumpriu as metas. Dois, muito lerto, muito sem olhar. Não é para o prefeito, não. Olhar para a administração do município de Teresina. Esse ano de 2023 é o ano de ressolutividade, de resolver os problemas. Aqueles que andou devagar, que não cumpriu as metas, nós vamos conversar e provavelmente tem a demissão. Prefeito definindo critérios, Franci. Isso mesmo, Madeu, é importante. É importante que ele cobre esses resultados do secretariado, porque quando uma secretaria não dá um resultado efetivo, quem acaba pegando a má fama é o prefeito doutor Pessoa. Então, ele caminha para uma gestão nessas secretarias que seja uma gestão mais positiva, inclusive para o seu capital político, ele que vai buscar a reeleição em 2024. E o prefeito que chega cedo e sai tarde da prefeitura, assim, do expediente, porque ele não fica o tempo todo no gabinete, mas ele é um dos que começa a trabalhar cedo e termina o expediente bem tarde e ele quer que haja uma consonância entre o ritmo dele e dos secretários. Sem dúvida, olha, o prefeito, ele dá o exemplo. Ele chega cedo, sai tarde, trabalha de manhã, trabalha à tarde. O foco é na gestão da prefeitura de Terezinha. No mínimo, o secretário tem que seguir a mesma linha. Se não fizer, é um critério, sim, para esta reforma que vai acontecer ainda nesse ano na prefeitura. Eu vou ouvir agora a Pauliana já já, mas quero ouvir antes a Sábia, porque eu quero embutir aí, Sábia, na resposta que você vai dar no seu comentário sobre esses critérios aí do prefeito, um probleminha que está dando entre os, a fala, depois da fala aqui do Robert Rios, que disse que no primeiro secretariado o prefeito olhou muito para os deputados e que agora vai olhar bem para os vereadores. Isso já incomoda? Já incomoda. Eu acho interessante, Amadeu, a fala do doutor Pessoa, porque ele disse o critério dele que é um critério administrativo, não vai ser o critério político que talvez ele esteja bastante pressionado nesse momento, que é justamente a resolutividade, a celeridade a respeito das obras. Eu tenho uma foto de um superintendente cuja pasta é ligada a um deputado e, portanto, está sendo bastante assediado ali nos bastidores para que haja uma mudança de comando. Mas eu acho que essa foto, ela talvez explique também por que ele vai permanecer na Saad. É o Roncalinho, da Saad Centro, e ele está com o Castro Neto do lado dele, visitando obras, e o prefeito doutor Pessoa também, ou seja... Quem está na foto aí, França? O Roncalinho ali de azul, o doutor... eu não estou identificando esse segundo do lado dele, doutor Pessoa, Castro Neto e o outro também... Acredito que seja um da construtora que está realizando a obra. É o Edmilson do lado do Roncalinho, o outro eu desconheço. É o início das obras do PIE, com o prefeito... Nós vamos, inclusive, colocar reportagens sobre essa obra aí daqui a pouco com a Solange. Eles vão, Amadeu, também para Brasília buscar recursos com o senador Marcelo Castro. Então, tem os recursos do Castro Neto, futuramente, mas já em articulação como deputado eleito, logo mais, toma posse, e tem os recursos do senador Marcelo Castro, relator geral do orçamento. Então, assim, é ter os recursos e estar... Eu acho que o Roncalinho bateu ali o ponto, né? Dizendo, olha, obras eu estou fazendo e estou entregando e está em movimento. Então, eu acredito que mesmo com pressão para a mudança no comando da Saad Centro, deve permanecer o Roncalinho. Então, quer dizer, sabe, são dois fatos que se juntam. Primeiro, o que o Roncalinho está, assim, no ritmo do prefeito, é isso que você disse? Sim, tanto em termos de velocidade, quanto de recursos, porque ele consegue viabilizar a Saad. Eu digo assim, o primeiro ritmo de trabalho. Primeiro ritmo, isso. E o segundo, que a conexão dele com o relator geral do orçamento é muito importante para a Prefeitura. Costuma ser bom. E, Amadeu... Por não, Apoliana? É, sobre essa questão de mexida também, os vereadores já estão de olho, inclusive, no movimento, que ainda não foi confirmado pelo prefeito Doutor Pessoa, que seria a volta do Renato. Então, vez ou outra, se fala que ele vai retornar à Câmara, e agora, mais uma vez... Eu já dei como manchete duas vezes. Entendeu? E, assim, mais uma vez, inclusive, eu tinha imagens ontem, ele esteve lá na Câmara de Vereadores para conversar sobre o orçamento, e, assim, parte da própria base do prefeito não vê com bons olhos esse retorno de Renato à Câmara de Vereadores. Eles dizem que alguns compromissos que foram assumidos pelo Renato quando era líder não foram cumpridos. Então, essa aproximação, que a Câmara ainda não entendeu se, de fato, é uma sinalização da volta dele, ou se, de fato, ele é só um dos nomes escalados para tentar alinhar a questão do orçamento, mas já gera um tipo aí de ruído. E, assim, o que eles pedem é que a Prefeitura de Terezina reconheça, de fato, a liderança do Enzo Samuel nesse papel de articulador. E, assim, o que eles pedem é 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 que